Obrigado. Eu estou feliz de estar aqui e falar com vocês, se vocês estão em Nova Iorque ou em qualquer outro lugar que vocês estiverem. Eu vou compartilhar minha tela. Então, eu vou falar sobre uma abordagem econômica aos modelos de projeção. E a maior parte do meu trabalho foi com o professor Scheffler na Universidade de Califórnia, de Berkeley. Então, o que eu vou falar é um trabalho que ele já fez há um trabalho e que eu entrei há alguns anos. É um trabalho que projeta os recursos humanos para a saúde. Muitas pessoas falaram que precisamos planejar com antecedência porque esse tempo é muito necessário para produzir todas as informações educacionais para construir esses recursos humanos. Então, precisamos começar logo. Esse aqui é só um panorama da minha apresentação. Vamos primeiro definir os termos, a necessidade, demanda e oferta. Vamos falar sobre o quadro conceitual. Vamos falar sobre equações de regressão. Então, vamos também falar de fazer um background sobre o mercado de trabalho. Vamos falar sobre as equações de regressão. Vou mostrar também alguns resultados das equações. e no fim vou mostrar um exemplo que eu trabalhei com o professor Scheffler e vamos olhar para estimar a estimativa da necessidade da força de trabalho. Nós incluímos 100 a 200 países nessa análise. Então, é um modelo a nível de país. Mas ele também pode ser aplicado mais no nível interno no país também. Então, você provavelmente vai querer olhar para diferentes regiões também e adaptar o estudo para cada região que você queira aplicá-lo. Então, para começar, tem três termos que precisamos saber. Necessidade é o número de trabalhadores necessários para atingir os objetivos de um sistema de saúde. Ele varia e é algo que um país, em particular, vai ter que decidir. Essas são as prioridades que precisamos definir. E eu vou também mostrar uma definição de necessidade que a OMS criou. Então, ela não é necessariamente a mesma definição, porque essa definição muda dependendo do país. Então, essa definição pode mudar. Então, dependendo da definição, as análises mudam. A demanda é o número, dependendo da renda do país que estamos lidando, dependendo do financiamento e investimento em saúde que cada país faz. A demanda é, claro, uma questão que depende de renda. Alguns países têm mais renda e outros menos. E uma demanda variável. E a demanda é diferente da necessidade. A demanda, de repente, não seja tão alta, porque eles têm recursos para fornecer esses recursos humanos enquanto há uma alta necessidade, por exemplo. A terceira definição é a oferta. Então, queremos uma estimativa de qual vai ser a necessidade para os trabalhadores de saúde. Vamos falar sobre as faltas de suprimento. e também vamos falar sobre as faltas no caso das demandas, dependendo dos países. Então, aqui é um gráfico da necessidade, demanda e oferta. Esse é o mercado de trabalho para os médicos. Nós temos aqui no eixo vertical o salário. Então, vemos a demanda como uma ladeira abaixo, uma reta indo abaixo e a oferta subindo. À medida que o salário sobe. Então, esse é um quadro econômico padrão e a interseção dessas duas curvas é o ponto E. E todos esses aspectos para funcionarem, você esperaria que o salário ideal seria W asterisco. Nós temos restrições de recursos e aí o governo, os funcionários públicos têm que colocar um teto no salário. e você vai ver que esse é o WL. E isso, o que acontece é que nós temos uma falta baseada na demanda. E aí, no mesmo nível do WL, nós temos também a falta baseada na necessidade, que varia dependendo do salário, e aí você vai ver que a distância seria de A para C. E a necessidade aqui aparece... Você iria presumir que a falta baseada em necessidade seria menor do que a baseada em demanda. Então, nos países de alta renda, você vê que é o contrário do que você está vendo aí. Então, de novo, explicando a necessidade, often it's based on the minimum number of health workers needed to address whatever priority population health issues have been decided on to address a recent WHO report defined need as the number of health workers... Então, em um relatório mais recente, nós temos aqui o índice composto. Então, depois de definir a necessidade, esse relatório definiu a necessidade como... 4,45 médicos por população de mil. Então, teremos que passar isso para 35% de 25%, baseados nesses indicadores de saúde. Então, a definição de necessidade tem que ser definida desde o começo. Então, os números dos médicos também são necessários, no 4,45. Então, rapidamente, passar rápido pelo que a OMS fez, e trabalhamos nesse papel, para cada indicador que tivesse parte, se mais de 80% tivesse coberto, ganhava um ponto. Então, tem catarata na esquerda. Se 80% tivesse coberto para cirurgia, eles ganhariam um ponto naquela medida. Fumar tabaco, se 80% do país não fumasse, então você ganharia um ponto naquela medida. Então, você vai ganhar uma nota de 0 a 12, né? Essas categorias foram pesadas, então, 12 vezes... Fumar tem 12 vezes mais do que a imunização de DTP3. Então, tem um ponto ali, vale 12 vezes mais, né? Do que o DTP3. Depois, as notas foram normalizadas para ficarem entre 0 e 1, e o mediano, o país mediano, tinha 0,25. Então, o grupo de autores e a OMS decidiram que, para chegar com a sua medida e o que eles achavam necessário, eles iam nessa mediana. Isso seria necessário 4,45, trabalhadores de saúde. Isso se toma uma variável e a necessidade de uma regressão, isso está na esquerda. A variável é independente e o log por mil de população, você estima essa regressão na equação e você tem essa linha curva. E aí, tem um intervalo de 95% de confiança. Se você escolheu 0,25, você começa no eixo vertical e vê onde isso intersecta com a linha azul escura. e aí você desce e você determina quantos trabalhadores na área de saúde por mil habitantes. Então, isso é um exemplo de como pensamos nisso. e uma regressão para conseguir um número de quantos trabalhadores. Passando pela demanda, a demanda é baseada na renda nacional e é uma grande forma de prever e trabalhos anteriores mostraram isso. A versão baseada em demanda tem essa equação de demanda. Isso é o que ela apareceria. O subscrito I é por país e o outro por ano. Pode ser para região também, se precisar. T para ano. E fizemos um trabalho que mostrou que que essas cinco variáveis tinham o poder preditivo de qual seria a demanda baseada no paper capita e algumas medidas de lag. Se a renda sobe, demora o aumento na renda ou no orçamento demora para que o país decidam os seus orçamentos, por exemplo. Então, demora alguns anos. Então, demora um tempinho para essas coisas começarem. Por isso você vê esse lag e descobriu que o que se gasta do próprio bolso, quanto mais generoso isso for, vai ter uma demanda maior se a pessoa está disposta a pagar. Aí é a percentagem da população que é acima de 65. Isso, obviamente, aumenta muito a demanda. Esse é um modelo básico para pensar sobre demanda. Você pode botar termos adicionais. Deixa eu te dar uma ideia de como pensamos nesse modelo de demanda. Suprimento ou oferta depende da capacidade de treinamento, do sistema educacional para educar trabalhadores da saúde, também migração para dentro ou fora do país de trabalhadores de saúde. Tem formas mais complicadas de fazer, mas isso é uma forma básica. Usam uma tendência de um ano ou vendo tendências. quantos médicos por mil de população, enfermeiros e parteiras para cada mil de população e aí projetar que a tendência vai continuar. Então, se você tiver coisas a forma que o nosso sistema de educação e que mudaram nos últimos anos seria uma forma de prever os próximos anos e isso teria que ajustar. Tem modelos mais complicados, tem modelos de Arima e que possam que possam botar mais peso no passado recente do que o passado mais distante. Se você quiser que seu modelo te faça uma previsão de quanta oferta de mão de obra vai ter. Então, isso é básico, mas há coisas que podem ser adicionadas. Temos as nossas três equações de regressão. Oferta e demanda e todos esses produzem e aí você pode tirar resultados desses. Necessidade menos oferta e aí você vai ver o quanto que estaria faltando. O que eu indiquei há pouco é que muitas vezes em países de baixa renda é a oferta mais baixa. Isso muito depende da região do país, das finanças que estão disponíveis. Esses são nos círculos vermelhos em cima, nos países a previsão para 2030 6 milhões de falta que vai fazer em termos de necessidades e a demanda se comparar na oferta. Então, algumas limitações dessa forma de lidar não inclui aumento de produtividade. Então, há a presunção de que a quantidade de serviços que eles vão poder disponibilizar seria igual ao do passado. Então, que sua produtividade aumentou um pouco devido à tecnologia, você deveria adicionar isso ao modelo se você acha. Previamente, tínhamos mais médicos, agora estamos usando mais enfermeiros, mais auxiliares, e isso aumentou muito a nossa produtividade nos últimos anos, você pode incluir isso, eu não mostrei isso, mas é algo que é possível. e a disponibilidade de dados, muitos dados é baseados em médicos e não tem tanto de outros profissionais de saúde. Então, isso é uma alimentação também. Eu queria terminar e falar em como adaptar essa forma em todos os exemplos que eu dei ao nível de país. Você pode substituir país por região e fazer a mesma análise. Às vezes, há uma alimentação, mas o obstáculo mais comum quando você vai a níveis mais granulares e a disponibilidade de dados pode não ser específico como o número de médicos, enfermeiras, as parteiras ou outros profissionais que são por nível ou por região. Geralmente, esses dados são mais completos a nível de país e não região. E tem que ver como é que trabalha. a outra coisa que vai mudar quando você faz uma análise dentro de um país, tem que se definir o que seria a necessidade e como defini-la. um exemplo, mas dependendo da política em um país específico ou região específica, vai haver formas para redefinir isso. Essas questões específicas que você está interessado na sua área, acho que acabou o meu tempo. Muito obrigado por ouvirem. o meu tempo.